E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Vem clencar maçã aí na Bahia, olha aí, não perde não. É o lote 101, é uma Kia Sorento EX2 3.5 Q17. Ano 2011, modelo 2012, com IPVA e DPVAT 2021 pagos. É oriundo de roubo e furto, chassi e vidros remarcados, mais ofício para troca de etiquetas. Olha aí aqui a Sorento, não perde não. Olha aí, ela tem ar, tem vidro, tem trava, tem direção e o câmbio automático. Ar, vidro, trava, direção e câmbio automático. Eu tenho 24 mil e 500 reais do Fagner, lá do Rio Grande do Norte. Uma bossa para todo mundo aí no Rio Grande do Norte. 24 mil e 500 reais, vamos lá, algum lance mais. Quem me dá 25? Quem me oferece 25? Tenho 24, 500, quero 25. É uma Kia Sorento, olha aí, é EX2. Ano 2011, modelo 2012, tenho 25 mil. Tenho 25 mil com a autoelétrica lá de Minas Gerais. Um abraço para todo mundo aí em Minas Gerais. Obrigada, autoelétrica. 25 mil e 500, voltou para o Fagner. 25 mil e 500, 25 mil e 500, quem me dá 26? Quem me oferece 26? Manda 26 daí, olha aí, não perdi não. É Carraço, é que é Sorento, olha aí. Quem me oferece 26? Quem me dá 26? 26 eu já tenho com o Fagner, 26 eu já tenho com o Fagner, eu quero 26 e 500. Tenho 26 e 500 com o Silvarte, Silvarte lá da Bahia, um abraço para todo mundo na Bahia, 26 e 500 é o preço que eu tenho, 27 eu quero agora. Quem vai me dar 27? Quem me oferece 27? Vamos lá, não perdi não. Fagner, manda 27 daí. Quem me oferece 27 mil, muito obrigada. 27 e 500. Quem me dá 27 e 500? Vamos lá, Silvarte, olha aí, Carraço, Carraço. Quem me dá com IPVA e DPVAT 2021 pagos? Não perdi não. Tem arvido, trava, direção e câmbio automático. 27 mil e 500 reais, olha aí, obrigado Silvarte. 27 mil e 500, 28 mil, obrigado Fagner. 28 mil, olha aí, quem me dá mais? Vamos lá, Silvarte, manda 28 e 500. Manda 28 e 500 que tu sabe que vale. Pega 28 mil, eu quero 28 e 500. Alguém me oferece 28 e 500? Olha aí, não perdi não. Ela é modelo 2012, com arvidro, trava, direção e câmbio automático. Tenho 28 mil, quero 28 e 500. Quem vai me dar 28 e 500? Quem me oferece 28 mil e 500 reais? Alguém me dá 28 e 500? Alguém me oferece 28 e 500? Tenho 28 e 500, obrigado Silvarte. Tenho 28 e 500, quer me dar 29? Quem me oferece 29? Fagner, manda 29. Manda 29, muito obrigada. 29 mil, vamos lá Silvarte. Manda 29 e 500. Manda aí Silvarte, 29 e 500 que tu sabe que vale. Quem me oferece 29 mil e 500 reais? Ninguém me dá 29 e 500? Ninguém me oferece 29 mil e 500? Baixa pra 300. Aí pessoal, baixei pra 300. Silvarte, manda 29 e 300. Eu baixei pra 300. Manda 29 e 300 daí. Tenho 29 mil, quero 29 mil e 300. Alguém me dá 29 mil e 300? Vamos lá Silvarte, manda 29 mil e 300. Já tenho 29 mil e 300, muito obrigada. Vai me dar 29 e 600? Já tenho 29 e 600, muito obrigada. Silvarte, 29 e 900 vai me dar? Manda 29 mil e 900. Não? Baixa pra 200. Alguém me dá 29 mil e 800? Quem me dá 29 e 800? Quem me oferece 29 e 800? Vamos lá, quem me dá 29 mil e eu já tenho 29 e 8, muito obrigada. Silvarte, muito obrigada pelo seu lance. 30 mil eu tenho com o Fagner. Obrigada Fagner, quem vai me dar 30 mil e 200? Quem me oferece 30 mil e 200 reais? Ninguém me dá. Já tenho 30 mil e 200. Obrigada Silvarte. 30 mil e 400 vai me dar Fagner? Tenho 30 mil e 400, muito obrigada. 30 mil e 400 reais. Olha aí quem me dá mais. Quem me dá 30 mil e 600? Quem me oferece 30 mil e 600 reais? Alguém me dá 30 mil e 600? Alguém me oferece 30 mil e 600? Vai me dar Silvarte 30 mil e 600? Não? Baixa pra 100. Alguém me dá 30 mil e 500? Silvarte, baixei pra 100. Manda daí 30 mil e 500. Quem me oferece 30 mil e 500 reais? Na Kia Sorento, modelo 2012, com ar vidro, trave e direção e câmbio automático. Olha aí. Tá com IPVA e DPVAT 2021 pago. Tenho 30 mil e 600. Alguém me dá 30 mil e 700? Alguém me dá 30 mil e 700? Não? 30? 30 e 700. Obrigada Silvarte. Muito obrigada. 30 mil e 800. Olha aí quem me dá mais. 30 mil e 800, 30 mil e 900. Vai? Não? 30 mil e 800. 30 mil e 900. Muito obrigada. Alguém me dá 31 mil? Vai me dar, Fragner, 31 mil? Da Kia Sorento. Não? Muito obrigada. Tenho 31 mil. Olha aí. 31 mil reais é o preço que eu tenho. Olha aí quem me dá mais. 31 mil, 31 mil, 31 mil. Dole uma. 31 mil eu dou-lhe duas. 31 mil nada mais. Então vira. Que é venda. Lote 101, 31 mil. É venda. Lote número 102. Tá lá em Camassari, na Bahia. É o Fiat Toro Volcano ATD4 ano 2016, modelo 2017. E o DPVAT 2021 estão pagos. Botouro incendiado. Olha aí. Tem 60 mil e 100 reais. 60 mil e 100. É o preço que eu tenho. Olha aí quem me dá mais. 60 mil e 100. 60 mil e 100. Olha aí quem me dá mais. A Toro Volcano tem vidro, trava, direção e câmbio automático. Vidro, trava, direção e câmbio automático. 60 mil e 100 reais. Olha aí quem me dá mais. Ela é modelo 2017. 60 mil e 100, 60 mil e 100, 60 mil e 100. Dou-lhe uma. 60 mil e 100 reais. Eu dou-lhe duas. 60 mil e 100 reais. Nenhuma oferta mais. Eu tô de quanto? Nada mais. Então, eu vou vender, hein? Lote 102, 60 mil e 100. É venda. Veículo em Marabá. Olha aí. Perdi não. É o lote número 104. Lote número 104. Tá em Marabá. E é um Chevrolet S10 LTZ FD2. Ano 2012, modelo 2013. Com IPVA e DPVAT 2021 pagos. Motor incendiado. Olha aí. Olha aí. A Chevrolet S10 tem ar, tem vidro, tem trava, tem direção. Olha aí. Ar, vidro, trava e direção. 41 mil e 600 reais. É o preço que eu tenho. Olha aí quem me dá mais. 41, 42 e 600. Muito obrigada. Autoelétrica, 43 e 600. Valeu, Sintra. Muito obrigada pelo seu lance. Olha aí. 43 mil e 600. 43 e 600. Perdi não. Quem me dá mais? 43 mil e 600 reais. Algum lance mais? Não? 43 mil e 600. Dole uma. 44 e 600. Muito obrigada. Ancião, muito obrigada. 45 e 600. Tá com Sintra. Muito obrigada, Sintra. 45 mil e 600 reais. Olha aí quem me dá mais. 45 mil e 600. 45 mil e 600. Dole uma. Dole duas. Nada mais. Posso vender? Dole uma. Dole uma. Opa, entrou 46 e 600. Muito obrigada. Tenho 46, tenho 47 e 600. Olha aí quem me dá mais. 47 mil e 600 reais. Algum lance mais? 48 e 600. Muito obrigada. Tenho 48 mil e 600. Olha aí quem me dá mais. 48 mil e 600. 48 mil e 600. Uma. 48 mil e 600. 49 mil e 600. Olha aí. 49 mil e 600. Brigaboa, Goiás e Maranhão. Olha aí. 49 mil e 600 reais. Algum lance mais? 50 mil e 600. Eu tenho o pessoal lá do Maranhão. Um abraço para todo mundo aí no Maranhão. 51 mil e 600. Olha aí. 51 e 600. 51 e 600. Dole uma. Dole duas. Nada mais. Então vira. Lote 104. 51 e 600. É venda. Lote número 108. Olha aí. Está lá em Paulista, Pernambuco. Lote número 108. É um Fiat Estrada Freedom CD. Ano 2019. Modelo 2020. Com IPVA e DPVAT 2021 paga. Oriundo de roubo e furto. Olha aí. Não perdi não. Olha aí. É Fiat Estrada. É pequena monta, gente. Ela é pequena monta. Tenho 36 mil e 600 reais. Quem me dá mais? Tenho 36 e 600. Olha aí quem me dá 37 e 100. Quem me oferece 37 e 100 no Fiat Estrada Freedom? Olha aí. 37 e 100. Muito obrigada. Mercadão da Sucata. Muito obrigada pelo seu lance. 37 mil e 100. 37 e 600. Muito obrigada. Tenho com Igor Silva Machado. Muito obrigada pelo seu lance. 38 e 100. Muito obrigada. Rony Mendes. Muito obrigada pelo seu lance. 38 mil e 600. Olha aí quem me dá mais. 38 mil e 600. Alguém me dá 39 e 100. Quem vai me dar 39 e 100? Não perde não. Manda 39 e 100. Tenho 38 e 600. Quero 39 e 100. Não perde não. Alguém me oferece 39 e 100? Alguém me dá 39 e 100? Não? Baixa para 300. Alguém me dá 38 e 900? Quem me oferece 38 mil e 900? Alguém me oferece 38 mil e 900? Alguém me oferece 38 mil e 900? Já tenho 38 mil e 900. Obrigada, Alberto. Muito obrigada pelo seu lance. Quem me dá 39 e 200 agora? Quem vai me dar? O Alberto me deu lá do Maranhão. 38 e 900 é o que eu tenho. Vamos lá. Quem me dá mais? Quem me dá 39 e 200? Vamos lá, Igor. Manda daí, Rony Mendes. Manda daí também. Tenho 38 e 900 na lei. Quem me dá 39 e 200? Alguém me dá 39 e 200? Já tenho 39 e 200. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo seu lance. 39 mil e 200 reais. Quem me dá 39 e 500? Quem me oferece 39 mil e 500? Alguém me dá 39 e 500? Alguém me oferece 39 e 500? Alguém me oferece 39 e 500? Não? Vou achar para 200. Opa, tenho 39 e 500. Obrigada, Alberto. Tenho 39 e 500. Olha aí, quem me dá mais? Alguém me dá 39 e 700? Quem vai me dar 39 e 700? Alguém me oferece 39 e 700? Não? 39 mil e 500 dole uma? 39 mil e 500 dole duas? Não? 39 mil e 500 reais. Nenhuma oferta a mais? Não? Parou? Se parou, vende. Lote número 108, 39 e 500. É venda. Lote número 113. Está lá em Paulista, Pernambuco. Olha aí, não perde não. Lote número 113. É uma Land Rover Freelander 2 SD4 SE. Ano e modelo 2012. Está com IPVA e DPVAT 2021 pagos. Motor incendiado, hein? Ela tem 23 mil reais nela. Olha aí. Ela tem ar, tem vidro, tem trava. Ar, vidro, trava e direção. Câmbio automático. Ar, vidro, trava e direção com câmbio automático. Olha aí, 24 mil. Muito obrigada. Tenho 24 mil. Quem me dá 24 e 500? Quem me oferece 24 mil e 500 na Land Rover? Olha aí. 24 mil. Quem me dá 24 e 500? Eu tenho 24 mil com o Wagner Borges. Muito obrigada. Olha aí quem vai me dar 24 mil e 500 reais. Eu preciso de 24 mil e 500. Alguém me dá? Alguém me oferece 24 e 500? Ele é pequena monta, hein? É pequena monta. Land Rover. Já tenho 25 mil. Muito obrigada. 25 mil. Valeu, Clayton. 25 e 500. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada pelo seu lance. Quem vai me dar 26? Quem vai me dar 26? Olha aí. Vamos lá. Já tenho 26 com o Speed. Obrigada, Speed. 26 mil reais. Algum lance mais? Bora lá. Quem me dá? Já tenho 26 e 500. Valeu, Luiz. 27 mil eu quero agora. Quem vai me dar 27 mil? Olha aí. É uma Land Rover Freelander. SD4SE. Anemodelo 2012. Tenho 27 mil. Muito obrigada, Speed. 27 mil. Por isso que eu tenho. 27 e 500. Quem me dá? Valeu, Wagner. Muito obrigada. 27 e 500. 28 mil. Muito obrigada. Já que tenho 28 mil. Olha aí quem me dá 28 e 500. Quem me oferece 28 mil e 500. Já tenho 28 e 500. Muito obrigada. 29 eu quero agora. Quem vai me dar 29 mil? Quem vai me oferecer 29 mil? Tenho 29 mil. Muito obrigada. 29 e 500 eu quero agora. Alguém me dá? Tenho 29 e 500. 30 mil quem me dá? Quem me dá já tenho 31 mil com o Speed. Muito obrigada. 31 mil reais. Olha aí quem me dá mais. 31 mil. 31 mil. 31 e 500. Muito obrigada, Wagner. Tenho 31 mil e 500. Olha aí quem me dá mais. 31 mil e 500. Dole uma. 31 mil e 500. Dole duas. 31. 32 mil. Muito obrigada, Luiz. Tenho 32 mil. Olha aí quem me dá mais. 32 e 500. 32 e 500. Valeu, Wagner. 32 mil e 500 reais. Nem um lance mais. 32 mil e 500. 33 mil. Muito obrigada. Já tenho 33 mil. 33 e 500. Olha aí. Quem me dá mais? 33 mil e 500. 33 e 500. Uma. 34 mil. Obrigada, Luiz. 34 mil. Olha aí quem me dá mais. 34 mil. Dole uma. Dole. 34 mil e 500. Obrigada, Wagner. 34 mil e 500. Dole. 35 mil. 35 mil. 35 mil. Dole uma. 35 mil e 500. Uma. 36 mil. Dole uma. 36 mil e 500. Olha aí quem me dá mais. 36 e 500. Alguém me dá 37? Alguém vai me dar 37? Vai me dar? Deixa eu pedir 37. Vai me dar, Luiz? 37 mil. Olha aí quem me dá mais. 37 mil. Dole uma. 37 mil. Dole duas. 37 mil e 500. Obrigada, Wagner. 37 mil e 500. Olha aí quem me dá mais. 37 mil e 500. Dole uma. Dole duas. Eu vou vender. Mira. Lote é 113. 37 mil e 500. É venda. É venda. É venda. Tchau. 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 Tchau.